O STJ entendeu que é possível e é inteiramente legal que seja homologado um divórcio consensual realizado no Japão. Ou seja, toda vez que o STJ houve divórcio consensual no exterior, em qualquer lugar, até no Japão ou do outro lado do mundo, o STJ pondera pela razoabilidade. Por quê? Porque os dois entenderam, convergiram para um interesse comum e chegaram ao consenso. E nesse sentido, verificada essa questão razoável do consenso entre os dois, o STJ vai lá e homologa mesmo. Espero ter ajudado. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo esse julgado. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!